Catlin treinou com uma proteção, Luísa pode confirmar, mas tudo certo. O que deu para perceber desse time que vai a campo no sábado? Olha, Lu, a gente ainda não tem uma escalação pronta já da pia, né? Foi o primeiro treino só, foi um treino que não teve nem coletivo de 11 contra 11, né? Foi um treino mais... Teve um momento em que ela separou ali três partes, parte defensiva, meio de campo, e aí as meninas do ataque ficaram fazendo um outro trabalho. Mas o que a gente pode esperar, com certeza, é... Eu imagino, na verdade, não é nem com certeza, uma mudança de estratégia, pensando que, claro, o Panamá é um tipo de adversário e a França é um tipo bem diferente. A França é mais forte, tem um contra-ataque muito rápido, e aí a gente pode ver, quem sabe, e aí cabe a gente até discutir aqui, se vale a pena talvez povoar mais um meio de campo, ou fazer aquela linha de cinco que ela fez contra a Inglaterra na finalíssima. A própria Lauren falou sobre essa linha de cinco, que na coletiva, né, que ela, na época da finalíssima, elas tiveram só dois dias para treinar. Então, essa linha de cinco não estava muito bem treinada, elas tinham alguns momentos que, apesar de ter dado certo no jogo, elas não estavam se entendendo bem. Mas que agora já está treinada, então é uma opção para a Pia, né? Mas também que... Mas também pode ser uma mudança, talvez, no meio de campo, ou talvez só de... É uma questão ali mais... De forma de jogar, talvez não uma alteração necessariamente na escalação. Mas é isso, o treino foi bem amplo, nesse sentido, né, de não ter uma formação clara ali. Então, a gente está especulando com o que elas vão falando, né? A própria Rafa falou que gostou muito da linha de cinco. Então, pode ser que ela exista. Não sabemos ainda. Vamos ver nos próximos treinos, apesar de provavelmente ser só 15 minutos abertos, se isso deve se concretizar, se vai ter alguma outra mudança. E também aquela dúvida no ataque, a gente continua com ela. Como não teve treino coletivo, a gente fica aí, sem saber se vai errar novamente. Então, é isso.